Olá para todos! Quanto tempo que eu não apareço aqui no canal, mas hoje eu vim trazer um vídeo para vocês de comprinhas que eu fiz lá na Shein. É a primeira vez que eu compro nesse site, eu vou contar um pouco da minha experiência lá e eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz de pijamas. Eu só comprei pijamas lá porque eu achei muito lindos e na verdade foi presente de aniversário da minha mãe, ela me perguntou o que eu queria. Aí como eu vi tantos pijamas lindos lá e eu falei, mãe, eu quero os pijamas. Aí ela foi e me deu de presente e eu vou mostrar para vocês. Começando por esse daqui de cookies. Na verdade eu não comprei para usar como pijama, eu comprei para usar no dia a dia mesmo, porque eu gosto e eu uso esse tipo de top. no dia a dia e também uso para dormir, aí por isso que eu comprei, mas eu vou usar mais no dia a dia. Olha que lindo o short de cookies também, o tamanho dele é p, eu uso p e pp. Então tem alguns aqui que são p e outros que são p e p, esse daqui é o p, o p p fica um pouquinho mais apertadinho que o p, mas aqui tá lindo. Eu já lavei e continua lindo com a mesma cor. E o tecido, ele é poliéster. Deixa eu confirmar. É, esse daqui só tem um pouquinho de elastano, mas é poliéster, é aquele tecido bem, assim, fofinho, mesmo confortável. É muito confortável, é muito confortável o tecido. E eu amei. Esse foi o primeiro de cookies. Aí eu comprei esse outro de cookies também, só que esse daqui é escuro, o short dele é preto. E o tamanho, gente, ficou, o pp ficou mais certinho em mim, ficou bem mais apertadinho. O p deu, o short deu, tanto do pp e do p ficaram bons, mas a blusinha do p ficou um pouquinho folgada aqui do lado em mim. Deixa eu mostrar meu tamanho. Ficou assim, meio folgadinha do lado. Eu poderia ter deixado assim, mas eu pedi pra minha mãe dar uma apertadinha e ela só deu uma entradinha assim, leve assim, de um dedinho. Mas eu poderia ter deixado sem entrar mesmo, que estaria tudo bem, mas eu dei uma entradinha pra não ficar assim, nem um abertinho. É porque tinha uns que não tinha o pp, só o p. Aí esse vem assim, escrito cookies, que é com short preto. Na verdade isso daqui não é um preto, é um grafite. Ele chega a ser um grafite, ele não é 100% preto. Aí eu comprei esse, esse daqui é pp. Esse eu não mexi em nada. Ficou totalmente certinho o pp, mas nada que incomode. Olha que lindo. Muito fofinho. Deixa eu acastar um pouquinho mais vocês aqui. Acastei mais um pouquinho, mas pra ficar melhor. Vocês estavam muito aqui em cima. E esse é o shortinho. É o do ursinho. É o shortinho desse daqui. E eu achei muito mimosinho. Esse pano, gente, esse pano é perfeito. Eu amei esse pano e eu com certeza vou comprar mais pijaminhos pra usar. Agora é pra usar como pijama mesmo, né? Porque esse aqui eu vou usar tudo dentro de casa. Ah, e eles vieram nessa sacolinha de ziploc. Cada um veio numa sacolinha dessa. Que eu já lavei e vou guardar porque serve pra colocar roupas assim, pra botar pra viagem. Por isso que eu guardei. Aí cada um veio num saquinho daquele. Esse daqui de donuts, rosinha. Lindo. Vem até com um tapa-olho. Que eu ainda não coloquei. Nem sei como é que fica isso. Nem sei como é que tá. Mas deu. O menino deu pra tapa-olho, né? Pra... É pra tapa-olho o nome disso? É pra dormir, né? Pra colocar pra dormir. E a blusinha é uma blusinha maior. Muito confortável também. Muito confortável também. E, gente, esse aqui já é a minha roupa de Natal. Porque olha só. É um pijaminha natalino. Fofo. Que eu vou usar pro Natal mesmo. Eu vou ficar com ele. A gente bota roupa pra ficar dentro de casa. Que eu vou ficar louco de pijama. Olha que lindo. Só não comprei calça com o casaco estilo desamericano. Porque aqui no Rio, né? Brasil. Calor. Não tem como. E ainda bem que tem desse modelinho. Então já está aqui. Minhas roupas de Natal. Minha pijaminha de Dezembro. Tá aqui. Essas foram as comprinhas dos pijamas. E agora eu vou mostrar pra vocês um vestido que eu comprei. Ó. Ele é assim. Ele é larguinho. Esse aqui é P, o tamanho dele. E ele é realmente larguinho. Eu fiz um, é, pedi pra minha mãe fazer um ajuste aqui do lado. Porque ele, como ele já é larguinho e me ficou mais larguinho ainda. Aí ela apertou um pouquinho aqui. De leve ele continua larguinho. Só que não tão largo como ele tava. E o tecido dele. Eu não sei se ele é poliéster também. Eu não me lembro que tecido é esse. Mas ele é bem fininho. Ó. E ele é muito confortável. Ele é bem verão. Ele é bem tecido de verão. Fininho. Levinho. Eu gosto de roupa fininha. Que seja leve. Que não me incomoda. E nenhuma dessas roupas aqui incomoda. Não é aqueles tecidos que fica pinicando. E você bota e fica assim, pinicando na pele. Não é isso. É bem fininho. Confortável. Pro verão. Eu amei. Então. É. O que eu tenho pra falar do site é isso. As roupas são confortáveis. Não me incomodam. Eu gostei bastante dos pijamas. E do tecido do vestido. Depois eu vou entrar no site pra ver qual é o tecido. Eu não sei se é poliestra também. É. Eu vou olhar também pra saber o nome. Porque eu gostei e pretendo comprar mais coisas. Isso aqui não é propaganda. É só porque eu quis mostrar mesmo. Que eu achei lindo. É. Os pijaminhas. Aí quis gravar pra vocês. Pra mostrar e falar também sobre o tamanho. Como que é o tamanho. E falar sobre o tecido. Então. É isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas roupinhas. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.